Durante os meses de janeiro e fevereiro, o município de Novo Hamburgo arrecadou 6 milhões e 800 mil reais com o IPVA. A cidade foi a que mais arrecadou da região metropolitana, que no total arrecadou mais de 35 milhões. Diferente do que muitos pensam, o imposto não é destinado diretamente para a mobilidade urbana. Na arrecadação total, 50% fica com o estado e 50% fica com o município onde o carro foi emplacado. Destes valores, 20% devem ser investidos no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Para o restante do valor, não há uma função específica, podendo ser utilizado para onde os governantes acharem necessário.